Então pessoal, parece que nessa nave está tendo diversos problemas. Vocês estão me dizendo que vários erros estão acontecendo em diversas partes da nave, isso mesmo? Sim! Pessoal, esses erros não aconteceram por acaso. Não existe outra resposta. Há um impostor na nave e ele é um de nós. Ele está sabotando a nave para que todos nós sejamos mortos. Nove são verdadeiros e apenas um é falso. Mas se ele estava tentando matar todos nós, sabotando a nave, quer dizer que ele quer se matar também? Sim, Vermelho. Se ele está sabotando a nave inteira, quer dizer que ele é um suicida. Ai meu Deus, eu não quero morrer nessa nave. O que faremos? Eu tenho um plano. Vamos nos dividir em dois grupos de cinco. Nós não podemos nos dividir mais que isso. Assim, o impostor nunca fará nada contra nós, porque estaremos juntos. Mas Azul, você é burro ou quer um real? Oxi! A nave está com muitos problemas. Se nós nos dividirmos em apenas dois grupos, não vai dar tempo de consertar tudo. E se não der tempo de consertar tudo, todos nós morreremos. Pior que é verdade. Eu tenho um plano, pessoal. Vamos nos dividir em duplas. Assim, nós temos que memorizar as cores das duplas. Se um acabar morrendo, todos nós saberemos quem matou, porque estaremos em duplas. Mas não podemos nos dividir, beleza? Ninguém daqui é daltônico, né? O que é daltônico? É uma cor nova? Ser daltônico é quando você enxerga as cores diferentes. Eu sou o marrom. Para você saber se você é daltônico, sim ou não, diga a cor por cor que somos aqui, verde. E o jejum de marrom, vermelho, azul, preto, amarelo, que é uma gatinha, rosa, que é um dragãozinho. Mas o que você disse, seu corno? Calma, Rosa. Nós todos sabemos que você é uma linda dragãozinha. Ah, Sil. Calma, Rosa. Eles só estão brincando. Você é um anjinho. Continuando, branco, cinto, roxo. Mas hoje, cadê o último? Só tem nove cores. O último é você, verde, seu bobo. Ah, é verdade. Eu tinha me esquecido. Eu tenho pobre minha. Certo, vamos nos dividir e fazer as tasks, porque estamos lutando contra o tempo. E por favor, não se dividam. Nossos grupos vão ser os seguintes. Marrom e preto. Azul e verde. Amarelo e rosa. Cinza e vermelho. Branco e roxo. Certo, vamos arrumar as fiações. Como você sabe muito sobre cores, vai ser fácil. Hã? É o quê? Hã? Ah, certo, chefia. Mãos à obra. Ei, seja sincera comigo, amiga. Você não é um impostor, né? Claro que não. Você não se lembra? O impostor é homem. E nós somos meninas, amiga. Ah, certo. E o que você vai fazer quando você voltar pra Terra? Ai, amiga. Eu quero ir jantar com o meu boy. Ele é muito fofinho. É um cara bonito, gentil, engraçado, forte. Ele trabalha. E é um cara de atitude. Ele me convidou pra irmos jantar. Não vejo a hora de voltarmos e jantarmos juntinhos. É o meu sonho. Nossa, amiga. Você tem muita sorte. Quando eu voltar, eu quero comer um xixi tudo com um suco de laranja só pra relaxar. Mas, amiga, vamos lá nas câmeras. Se descobrimos quem é um impostor, você vai poder sair com o seu boy. Ô, louco. Onde está o vermelho? Ele sumiu do nada. Onde será que ele está? Será que ele é um impostor? Ei, cinza. Me ajuda aqui. Você sumiu. Ah, então você tá aí arrumando as coisas. Cara, por um momento eu achei que você fosse um impostor. Pensei o mesmo de você. Nós temos que priorizar a nave. E você ficou aí passeando sem vir me ajudar. Se você morresse, eu iria morrer também. Não se lembra? Eles me jogariam da nave. Pois você é meu parceiro. Me ajuda aqui, vai. Vamos arrumar a nave o mais rápido possível. Onde é que tá o roxo? Onde você estava, branco? Eu que deveria perguntar isso pra você. Eu tava andando e do lado da você sumiu. Ah, eu tinha visto uma moeda no chão. Aí eu parei e peguei ela. Aí eu não vi mais você. Então eu abri essa porta e encontrei você aqui. Que sorte, né? A gente não pode separar por nada. Senão seremos uma presa fácil. O Rocha muito suspeito. Ele se distraiu com uma moeda tão facilmente. Essa desculpinha não vai colar. Certo, o que aconteceu dessa vez? Quem foi que convocou a todos? E cadê o Marrom? Foi eu que convoquei. E o Marrom morreu. Ele era da minha equipe. Eu estava andando e falando as coisas pro Marrom. Sobre o que eu faria depois que jogássemos um impostor da nave. Contando que eu tenho que visitar meu pai no asilo. O que de Mengala. E visitar minha namorada. A minha califa. Que está doente no hospital. Mas quando eu olhei pra trás. Eu ouvi o corpo do Marrom. Estendido no chão. Com uma facada no corpo. Fiquei com muito medo. E foi aí então. Que eu mencionei a todos. E agora estamos aqui. Reunidos.